Fala galera, eu tô aqui com o Takeshi, que agora tá na final, né? Parabéns. Cara, eu antes de estar trabalhando nesse meio, eu fui no Maracanãzinho, torcer por você. Eu tava lá torcendo pra você mesmo, eu gostava muito de você e tipo, eu fiquei muito triste que você não ganhou. Acho que todo mundo, né? Você era um cara que tava se destacando muito no Brasil naquele ano. O que você acha que mudou do LoL daquela época pra o LoL de hoje? E como que você se vê hoje em relação aos outros midlaners? Bom, em relação aos outros midlaners, eu acho que no começo da Spirit eu entendo as duras críticas que tiveram em cima de mim. Porque realmente eu tava num processo de entender muita coisa nova, muita informação. Então eu tava jogando muito abaixo de um nível de midlaner do CBLOL. Mas acho que hoje, acho que eu, Toker, Stim, Kami, Envy, Jinkedo, acho que a gente tá todo mundo num nível bom. Então eu não me acho pior do que ninguém nesse atual momento. E cara, mas afinal, acho que eu não vou colocar essa pressão em cima de mim mesmo. Tipo, pô, preciso ganhar. Eu acho que se o que tiver que ser, será, a gente vai fazer o nosso melhor. Mesmo jeito que a gente foi pra NTZ, a gente analisou os jogos, acho que é melhor a gente fazer isso contra eles. Vamos fazer o nosso e o que tiver que ser, será. Não vou entrar com essa pressão em mim mesmo, não. Vocês tiveram uma evolução muito grande, principalmente nessas últimas três semanas. Tiveram uma vitória contra a Red, venceram a NTZ agora, que eram os dois times que foram melhor na fase regular. Como que você tá pra final? Tá confiante, independente quem é que vem pra enfrentar? Como é que tá? Bom, pra essa final, eu acho que a gente tem que se preparar pra qualquer um dos dois times. A gente vai que ser, a gente vai encarar que nem foi contra a NTZ, que era o Cid 1, a gente era o Cid 4. Nem todo mundo acreditava na gente, a gente fez um 3x1 e acho que convencemos mais uma vez. Sim. A galera chamou vocês, quando vocês fizeram a contratação do Zirig, do Revolta e do Young, falaram que era o time dos sonhos, né? Você acha que o time dos sonhos agora virou o time da realidade? Não, acho que não existe tanto esse de Dream Team. Eu acho que a gente, você tem que encaixar os cinco jogadores, então não importa se a gente trouxesse, sei lá, o Mata pra suporte, o Peanuts pra Jungle, se o time não encaixasse. Então, acho que não existe essa de Dream Team, tanto que a gente só conseguiu se encaixar nas últimas semanas, porque antes a gente tava parecendo um time muito fraquinho. Mas agora a gente melhorou e a gente tá achando o nosso caminho, já achando o nosso caminho e vamos continuar trilhando esse caminho. Então é isso aí, galera. Esse é o Takeshi, capitão, voltou, jogou bem hoje. Se você curtiu o vídeo, tá calor aqui, né? Se você curtiu o vídeo, fica acompanhando aí a cobertura no Mais da Esposa, que a gente vai estar lá em Recife pra uma via final. Um grande abraço e valeu!